Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita purpurina, muito glitter, sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal. Hoje teremos vídeo de resenha, família nova de Embeleze por aqui, Novex Jaborandijoá, que Embeleze lançou num momento muito importante, que é uma família específica para queda intensa de cabelo, descamação ou cabelos muito fracos. No momento que a gente está vivendo, a gente sabe que muitas questões, muito estresse e ansiedade tem causado queda de cabelo, então a gente tem procurado muitas formas de cuidar do nosso cabelo para essa questão específica de queda. E essa família de Jaborandijoá veio justamente para isso, nesse momento perfeito para a gente. Então eu fiz uma resenha aqui, super completa, e enquanto eu mostro para vocês como é que foi lavar o cabelo, eu vou falando sobre cada produto, tá bom? Então fique aí com essa resenha maravilhosa. Então temos família nova na área, Novex Jaborandijoá, que é ideal para cabelos que estão com queda intensa, descamando e muito fracos. Eu comecei pelo shampoo, shampoo Vitae, que tem 300ml, textura leve, um cheiro muito agradável, ele é bem suave, traz uma limpeza profunda sem ressecar. Depois apliquei o creme de tratamento Ultaprofundo, que a gente tem na versão de 400g e de 1kg, promove hidratação intensa e contém extrato de Jaborandijoá, que melhora a elasticidade do couro cabeludo, evitando escamação, além de promover força e maciez aos fios. Também contém extrato de raspa de Juá, que cuida da queda, descamação, coceira e oleosidade excessiva. Logo depois de enxaguar, eu usei o tratamento condicionante, que tem 300ml, e fecha com chave de ouro, selando os fios lindamente. Por último, eu usei o creme para pentear, disponível em 300ml, com textura densa, que me surpreendeu muito, eu amei muito a textura dele. Deixa o cabelo definido, brilhoso e com um toque maravilhoso. Essa família cuida do couro cabeludo, hidratando intensamente e limpando profundamente. Então, gente, esse foi o resultado. O que vocês acharam? Olha esse cabelo volumoso, definido no primeiro dia. Olha o volume desse cabelo no primeiro dia, gente. Eu estou chocada. Ele está com um toque que eu gosto muito, que é macio, mas sem ficar assim pegajoso. Fica sequinho a mão. Amo demais esse toque. E indico pra caramba essa família nova de Jaborandijoá pra vocês. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, como eu sempre deixo. no belez.com. É onde você adquire esses produtos e tem cupom de desconto pra vocês, tá? A Ravicastro, vocês têm 10% off na compra de vocês. Então arrasa, já corre lá no site pra adquirir de vocês. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o resultado do cabelo. Me conta aqui embaixo se vocês gostaram. E um beijo e até a próxima. Bye! E um beijo e até a próxima. Bye!